Já sofri demais por quem? Não me soube dar valor Todos que me querem bem Querem-me fora do amor Eles dizem sai Mas eu choro sempre que ela vai E eu seguro a mão quando ela cai É só esse corpo que me distrae Mas amiz M'ont dit de me méfier Para que eu tombe l'offre de cette cachi Mas amiz N'arrête pas de me le répéter Avec cette fille je pourrais pas construire ma vie Mas ela é bella Ela é bella Ela é bella Mas ela é bella Ela é bella Ela é bella Mas ela é bella Ela é bella Ela é bella Mas ela é bella Ela é bella Ela é bella J'ai essayé de t'oublier J'ai te dizer je demande pardon J'ai gaspillé Tu me piais Tu me piais Que tu me manques trop Oh son Oh son Eles dizem sai Sai Mas eu choro sempre que ela vai Eu seguro a mão quando ela cai É só esse corpo que me distrae Mas amiz M'ont dit de me méfier Pour pas que je tombe lobe De cette cacchi Ma famille N'arrête pas de me le répéter Avec cette fille je pourrais pas construire ma vie Mas ela é bella Ela é bella Ela é bella Dá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau.